Sou Daniele Dias Oliveira Bertagnoli, coordeno o curso de Ciências Contábeis da Universidade Franciscana. O nosso curso trabalha com várias inovações, atuando com metodologias ativas. Nós temos disponibilidades para o aluno fazer estágio, nós temos alguns acordos de cooperação, por exemplo, com a Receita Federal, no qual o aluno vai trabalhar, ele pode atuar no NAF. O NAF é o Núcleo de Apoio Fiscal. Com relação à pesquisa, nós trabalhamos também, nós temos o grupo de pesquisa, que está consolidado, tem uma ótima atuação. Nos últimos anos, nós tivemos três trabalhos internacionais sendo divulgados e apresentados por alunos e professores. Os alunos têm uma ótima oportunidade de estar atuando junto a convênios no Fórum da cidade de Santa Maria, junto à Prefeitura de Santa Maria e temos algumas parcerias com algumas entidades sem fins lucrativos que permitem também aos alunos a fazer estágio. Então, esse contador, ele vai trabalhar produzindo informações para a tomada de decisão dos gestores das empresas, das entidades, dos órgãos públicos. Esse contador pode ter a sua própria empresa, ele pode ter uma empresa também de consultoria, uma empresa de auditoria contábil, funcionário público, pode atuar como professor universitário, profissionais contratados como contadores, controllers dentro das empresas ou entidades. Um dos diferenciais é a certificação adicional. Nessa certificação adicional, o aluno pode optar por fazer algumas disciplinas de áreas específicas, como, por exemplo, agronegócio, finanças, controladoria, gestão pública. E, posteriormente, quando ele concluir o curso, além do certificado de bacharel em ciências contábeis, o diploma, perdão, de bacharel em ciências contábeis, ele vai receber um certificado adicional dessas áreas. Meu nome é Cristiane da Silva Lovato, faço o curso de ciências contábeis, estou no quarto semestre, amo esse curso, adoro, e é um curso que está atraindo muitos jovens, na minha opinião. Tem jovens que podem até sentir uma certa dificuldade nele, mas eles se encontram num dado momento. Não, isso ajuda muito, ele ajuda para a vida. Tu tem um conhecimento muito amplo, tanto humano, gestão de pessoas, que é uma coisa que o curso está envolvendo muito. Não só cálculos, fazer cálculos, mas o lado humano, o lado social, que eu acho muito importante, que todos os cursos, todas as faculdades devem ter. É um curso que traz realizações, tanto pessoal como profissional.